Boa tarde, batalha central, vamos passar aquela energia já pra começar a tarde daquele jeito, rapaz. Uou, 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 uou. É isso aí. Tipo assim, ah. É que depois dessa batalha, os cuzão aqui só vai pedir socorro. Em cima de você, parça, eu solto o cachorro. Eu solto o cachorro no estilo Pex, Pex. Hoje cês tomam a coro, daqui a graxar o X. Entendeu? Aqui é referência. Eu mostro que não é só crioulo que tem aqui na resistência. Sabe por quê? Esse é o momento. E pra fugir dessa batalha, cuzão, aí dá tempo. Referência, mano. É bom que você fuja. Que hoje eu tô pragmático igual coruja. Aí tá tranquilo que é o papo reto. Santoro chega e te amassa no papo reto. Eu sou de Rio Claro. Prazer, peça a casa, mano. Mas agora eu te mato, tu fica sem graça. Mas aí eu vou falar de vocabulário. Eu vou matar o dois, cair. Depois eu vou rir potássios. Aí, cê tá ligado? Mano, aqui no improvisado. Cê é de Rio Claro. Só que a coisa tá preta pro seu lado. Aí, mano. Tá ligado? Então cuida da sua vida. Cê é a coruja, eu sou original. Tipo o Emicida. Você só uma cópia de mim. Cê tá ligado? Que o bagulho, mano. Aqui vou até o fim. Aí, tá ligado? Mano, a verdade é nua e crua. Seu nome é costela, meu parça. Se prepara, vou quebrar a sua. Cala a boca, mano. Cê não vai quebrar em nada. Cala a boca, mano. Minha costela é blindada. Se liga, meu parceiro. Bato dois e seis. Até cês fica azul. Hoje cês vai sair daqui. É pelo Samu. Se liga, meu parceiro. Eu acabo com esses dois. Ó, tá ligado? É pique feito dominó. Seus otários. Agora eu mostro que o bagulho é legendário. É que eu faço freestyle aqui no proceder. Depois que eu tenho você com o Mike, eu percebi. Porque ninguém quer rimar com você. Entendeu? Porque eu vou fazendo o freestyle. Eu mostro que as linhas aqui são de punchlines. Ninguém que suave, mano. Sem pederacia. Eu só não colei junto primeiro. Porque não conheci. Cê falou de emicida, mano. Tá difícil. Na verdade, eu que causo o seu homicídio. Aí, tá ligado? Eu vou até o fim. Claro que não conhecia. Ninguém conhece o merda que é ruim. Aí, menor, cê mano, nessa sessão. Eu vou matar você, depois vou falar que solitão. Pô matar, pô matar. Demorou, eu sigo em frente. Eu deixo meu legado igual. O tiradente, eu vou tirar seus dentes. Se liga, meu parceiro, o bagulho é consciente. Fechou o primeiro round. Costela terminou. Costela, volta. Sorta, DJ. Eu vou, 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 vou. Ah, pode ir pra. Ah, costela chega aqui. Cê tá ligado? Eu chego aqui pra deixar o meu legado. Ih, é foda acostumar bater MC. E agora esses vai ser abatido. Fica um caça. Hoje eu acabo com esses MC fodido. Cê tá ligado que o bagulho é assim. Cê veio de óculos pra não encarar a mim. Cê pode ir pra meu parceiro tirar mesmo. Por que cê vai sair daqui com esse olho? Cê tira meu dente. Aqui você é o canalha. Só que seu pesado te tira da batalha. Seu cuzão, meu mano. Aqui é inconsciente. Te tiro da batalha. E eu roubo a sua mente. Eu ia roubar a sua mente. Mano, fica frio. Só não vou roubar. Porque essa porra aí tá vazio. Seu otário, mano. Até dá calafrio. Só que vou bater nesse cara, mano. Que veio do Rio. Falou que não conhecia o berço. Seu incendeio é bom. Hoje tu morre. Nem vai ver de onde veio. Aí tá tranquilo, mano. Cê não entende. Uma fita aqui que eu falo. Você não comprei. Falou de mente, mano. Eu planto a semente. Mas cê quer referência? Vai ouvir primeiramente. Aí tá tranquilo, mano. Aqui cê passa mal. No caso eu sou a mil faces de um homem leal. Cê toma banha. E agora fica como pipolho. Pediu pra eu tirar o óculos. Seja homem. Me olha no olho. Entendeu? Não foge esse olhar seu arrombado. Porque eu mostro aqui que o freestyle não é só legado. Sabe por que? Segura o seu fôlego. Porque o freestyle, meu parceiro, é tipo do Supersônico. Ele tem ali a camisa do Iceman. É o Fórmula, meu parceiro. Convém que aqui você não tem. Aí parceiro. Cê é baita de um frouxo. Eu nem vou falar com esse olho que já rima. É roxo. Que vai sair daqui. Cê tá ligado? Porque meu jab de direita vai sair bem encaixado. O olho é roxo. É mesmo. O olho dele é roxo. E o seu é vesgo. Aí. Para, cara. Aqui tá feio. Cê sabe com você ou faço a hora do recuo. É vesgo, mano. Eu te explico no momento, pão. Ele mata os dois trouxas ao mesmo tempo. Porra. Cê tá com a pano, mano. Eu vou te rir nessa vida. Eu vou seguir te matando. É porque, mano. Eu passo aqui no hit. O jab vai sair encaixado. Mas eu freestyle não encaixando o beat. Tá vendo? Porque eu faço essa sessão. Não mata os dois ao mesmo tempo. Eu sei que vai pro caixão. Cê é louco. Primeira batalha daquele jeito. Aquecendo os motores. Laurinha dá o primeiro voto. Em 3, 2, 1. Juan e 2K 1 a 0. Vocês agora. Certo? Quem gostou da rima do Costela com o Santoro? Faça barulho. Quem gostou da rima do Juan com o 2K? Faça barulho. 2 a 0.